Outra que parei Tá rochando nossa galera Não para de lançar vai Outra que parei É do pecado de cacau Outra que parei É da batera de gê-gê Outra que parei A galera tá lançando Outra que parei Se o emprego já estou É da pegada do arrocha Outra que parei A canafecha é o bengão Outra que parei É até o seu palo estourado Outra que parei Outra que vem Tem nós de novo Chama-mai O 151 Na rochadeira O chama-mai que é suzé Chama-mai Caiu Cabo-mai 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 Chama-mai É a rochadeira de maluca É a rochadeira de maluca É a rochadeira de maluca